Fala galera beleza? Seja bem-vindos ao canal ITEC, o seu canal de tecnologia, sou o Robson Costa, Rapidex, notícias rápidas e úteis pra vocês, a Playstation está com a promoção para as festas, oferecendo descontos nas assinaturas, nos planos extra e de luxe da PS Plus, oferta de até 40% off. Os preços promocionais são válidos até o dia 13 de janeiro de 2023 para todos. Vale a pena conferir. A tabela com os novos valores dos planos anuais PS Plus e mais informações estarão na descrição no link abaixo. Obrigado por assistir até aqui, deixe o seu like, inscreva-se, comente e compartilhe com os seus amigos. Deus abençoe a todos. Valeu e fui.